Olá amigos, estamos aqui no reservatório Cacimba Nova, que recebe a água da transposição do rio São Francisco. Queria fazer um registro que há 20 dias atrás estivemos na segunda barragem que estava recebendo a água. Nós estamos aqui já na 5ª barragem e para aqueles que postaram mensagem duvidando de que a transposição iria chegar à cidade de Monteiro, nós estamos a mais ou menos 100 quilômetros daqui para a cidade de Monteiro. Logo, logo a água chegará na cidade de Monteiro. Para vocês incrédulos, olha aí, transposição, voragem de Lula, determinação, obra histórica, aproveita a água do rio São Francisco, que vai chegar à cidade de Sertânia em poucos dias, depois a cidade de Monteiro e em breve a cidade de Campina Grande. Valeu Lula, valeu meu irmão. Nós estamos aqui em Custódia, no interior de Cazambuco, e esse é o eixo leste da transposição do rio São Francisco, que vai trazer água para quem precisa numa estiagem grave de mais de 5 anos. Ficamos muito felizes de ver que os equipamentos, as tubulações, as bombas que foram utilizadas de plantareira, agora estão servindo a população do interior de Ternambuco, da Paraíba e o Ministério da Integração Nacional. Ajudar o Brasil é nosso dever. Estamos aqui em mais um reservatório, que está recebendo água da transposição, olha aí, olha. Dá uma olhadinha aqui no canal, olha que imensidão aqui, olha. Vem do rio São Francisco, vestindo a cidade de Sertânia e a cidade de Monteiro. Reservatório já está na sua capacidade total. Olha aí, o rio, ou melhor, o canal na sua transposição, capacidade total. Águas estiram ao estado da Paraíba. Lula, estou lhe convidando aqui para vir pescar umas traíras aqui, Lula. Está cheio de traíras aqui, querendo ser o pai do rio São Francisco. Vem para cá, Lula. Não adianta tentar e me calar, nunca ninguém vai abafar a minha voz. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governar com coração, e governa para todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas, povoantes de Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Nós somos Brasil! E aí E aí E aí